Vamos falar aqui dos principais sons que o brasileiro tem a tendência natural de confundir na língua inglesa por causa da nossa língua portuguesa. Então o brasileiro tem a tendência de confundir a letra R com o H. Qual que é o som da letra R? É o som do R do caipira. O caipira fala assim, porta, porteira, carne, é verdade. Então é aquele R bem puxado, bem caipira. Esse é o som do R em inglês. Mesmo quando tiver dois R na mesma palavra, o som vai ser sempre assim. Por exemplo, tomorrow. Então o exemplo aqui, a palavra red. O vermelho, o som do R é R, igual ao do caipira. Então red. Aqui rose. Aqui rat. Aqui rush. Então vamos ver alguns casos de confusões. Nos livros de UP, esse R, quando ele fica com o som do R caipira, ele vai ficar de preto. Aqui está de azul, mas é de preto lá no livro. E maiúsculo, para caracterizar esse som do R do caipira. Então toda vez que você vê esse R com preto e maiúsculo, você vai fazer R. Então exemplo aqui, red. A cor vermelho, red. O brasileiro tem a tendência natural de confundir e de pronunciar head. Se ele fizer isso, ele vai pronunciar o H ao invés disso. Então vai virar outra palavra que é cabeça. O R vai ficar normal quando o R tiver o som do R no começo de uma palavra na língua portuguesa. Então exemplo aqui, red com head. É uma confusão normal. Outro exemplo aqui, rose, que é a rosa, com hose, que é mangueira. Eu dei o exemplo daquela brasileira que namorava o americano, ele perguntou o que você quer ganhar de aniversário. Ela falou assim, just a hose, para ser humilde. Mas aí ela queria dizer rose. Aí ela falou só uma hose, que é mangueira. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Então letra R, rose. Letra H, hose. O rato em inglês é rat. Já o chapéu é hat. Hora do rush. O brasileiro tem a tendência de falar a hora do rush. Aí ele está falando exatamente o oposto. Rush em inglês é rush. É psiu. E rush já é tumulto, excessivo, pressa. Então a hora do rush. Então ele fala a hora do rush. Então R de preto, maiúsculo, sempre som do R do caipira. E o H, tá. O som principal da letra H em inglês é igual o nosso R. Rato roeu a roupa do rei de Roma. O R do começo, por exemplo. Mas em algumas palavras ele é mudo, como no português. Por exemplo, honest. Também hour. Então são alguns casos. Mas 95% dos casos ele é R do... Então nós vamos aprender sempre os sons principais e depois as exceções.